Vocês sabem que a maioria dos vídeos aqui do canal são baseados, né, nas dúvidas de vocês, as maiores dúvidas, assim, da galera, principalmente as que vocês me mandam lá no direct do Instagram. E essa semana em especial, a galera perguntou muito sobre pontas. Joyce, me indica uma máscara boa pras pontas, me indica um shampoo que não estraga as pontas. Então, hoje eu trouxe um kit, tá, com duas opções, a opção mais profissional e mais baratinha, porque eu sei que vocês gostam de ter opção. Mas é um kit, assim, bem da minha verdade, gente, da minha experiência com os produtos, sabe, com cada produto que me ajudaram e me ajudam até hoje. Porque tem produtos que, né, eu utilizo há anos, que me ajudam a manter a dignidade das minhas pontas. Começando por pré-shampoo, eu tenho tantos, já testei tantos pré-shampoos e gosto de vários, assim, mas seria muita hipocrisia eu não trazer como favorito o que eu mais tenho utilizado no momento, assim. Ele é novo? Sim, é novo, né, acabou de ser lançado. Mas eu não paro de utilizar, gente, é meu pré-shampoo, é meu tudo. É o Sebastian, né, da linha Prenetrate, o Overnight, sério. Ah, é um tratamento noturno, não, é um negócio que você coloca no cabelo e fica até a próxima lavagem, entendeu? É uma coisa que ajuda o teu cabelo a ficar mais bonito sempre. É incrível, já tem resenha dele separadamente, né, aqui no canal. Tá descendo rápido, estou ficando preocupada, ele é um sérum que some no cabelo, então você pode ir aplicando durante o dia mesmo, de verdade. E só que se você quiser concentrar como um pré-shampoo, você aplica no teu cabelo e em seguida já pode lavar, só porque não precisa pausar, porque ele some, ó. O cabelo absorve tudo, tá vendo? Nossa, gente, é perfeito isso aqui, o cheiro que fica também é incrível, maravilhoso. E uma opção baratinha que eu tô amando também, de pré-shampoo, não é baratinho, mas é bem mais barato do que o da Sebastian e é, assim, igualmente bom. É esse aqui, ó, da Fashion Gold, a versão mousse. Eu tenho a versão tradicional, mas a versão mousse, ela, assim, derrete o cabelo, ela, parece que o cabelo absorve com mais facilidade, acho que por conta da textura mesmo. E eu sinto também o meu cabelo mais brilhante com essa versão mousse, esse barulhinho é do mousse, ó. Esse aqui não vou conseguir aplicar, porque meu cabelo tá limpinho e sim, esse aqui deixa o cabelo mais, como eu posso dizer, mais oleosinho, sabe? Mais cheio de produto mesmo, esse aqui é realmente função de pré-shampoo. Você aplica, você pode aplicar à noite também, dormir com ele no cabelo, a sensação é uma delícia, gente. Dorme com ele no cabelo, ou aplica uma hora antes de lavar, ou menos, meia hora antes de lavar e faz a sua lavagem. Dá uma concentrada nele, nas pontas, vocês vão perceber que com o uso... Ai, o cheiro é incrível, gente, que cheiro maravilhoso. Com o uso contínuo, você sente mais brilho no cabelo, as pontas mais seladas também. Ele tem óleos na formulação, manteiga de karité, então você sente essa proteção dos óleos, perfeito, gente. A gente pode comprar de olhos fechados, que é perfeito. Shampoo, gente, shampoo, assim, que eu não sinto necessidade nem de pré-shampoo com esse shampoo, sabe? Utilizando esse shampoo, com certeza o Prolonger, eu acho que vocês já adivinharam que seria esse. O negócio é tão concentrado em ativos de tratamento que, sério, ele dispensa até a máscara, assim. Se eu usar ele e depois utilizar um leave-in e secar o meu cabelo, o meu cabelo fica extremamente digno, tratado, né? Ele é enriquecido com o Filler A100, um ativo patenteado de L'Oreal, super estudado aí, incrível pra recuperação dos fios. E mais aminoácido, aminoácido, né? Também patenteado aí por L'Oreal, perfeito. Ele tem até uma texturazinha, né, gente, de condicionador. É incrível esse shampoo, ele limpa bem. Muita gente tem medo de comprar e não ter uma limpeza eficaz. Pelo contrário, ele tira toda a sujidade, toda a oleosidade pré-shampoo do meu cabelo. Se eu tiver com um pré-shampoo mais poderoso, assim, utilizar ele por duas vezes seguidas, ele dá conta de limpar e de tratar ao mesmo tempo. Pra você que sofre com porosidade de pontas, pontas quebradiças, aquelas pontas, sabe? Ai, acabei de descolorir, a ponta tá assim. Ou você que desfiou, gente, meu cabelo é todo desfiado, ó, todinho, desde aqui de cima, é que já cresceu, tava mais aqui de cima, agora tá mais... Nossa, cresceu muito, tá aqui pra baixo, desfiado. Então, assim, a gente precisa de coisinhas pra tratar as pontas, tá? Então, de shampoo, esse é o meu número um. De reserva aí, nacional, mais baratex, com certeza, o da linha azul e a Luronic de Eudora. Todos os shampoos da Eudora são muito bons, assim, tratam muito bem do fio. Mas eu sinto nessa linha azul mais tecnologia de encapamento de fio. Então, com certeza, ele é meu número um também dessa opção mais baratex. Máscara, quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que essa é a minha campeã de tratamento de pontas, é aquela máscara que, mesmo estando com o cabelo desfiado, se eu utilizar ela, eu não preciso nem de finalizar minhas pontas, assim, elas, ainda que estejam retas, elas ficam bonitas, dignas, com perfeito caimento. Só essa máscara faz isso no meu cabelo. Gente, é a Morocan Oil, né, de tampa marrom, que é a Hydration. Não, ela não é hidratação, ela é nutrição, nutrição pura. Tanto é que ela parece uma manteiguinha, antigamente ela era bem amarela, porque ela era bem concentrada, né, no óleo de argã. Aí depois ela começou a vir assim, ó, mais beijinha, ó lá, cabelo que tá morando aí dentro. Será que ele tá mais hidratado, gente? Eu vou tirar ele pra analisar. Nessa hora que eu queria ter um microscópio. A minha tá no final. Cheiro inconfundível de Morocan Oil, né, que a gente ama. E ela pode ser misturada também com óleo de argã. Não, eu nunca misturo, eu acho que ela tem a concentração perfeita, assim, pro meu tipo de cabelo. E trata a porosidade, trata ponta espigada, sabe, aquele cabelo que não brilha. Ela é incrível essa máscara, gente, não canso de falar. E ela é minha número um para tratamento de pontas, tá? Uma substituta que eu não tenho mais aqui pra mostrar pra vocês. Ela acabou, acabou e eu não recomprei, mas ela não saiu da minha mente como uma das melhores máscaras pra tratar as pontas dos cabelos, que é a bananeira da Haskell, sim. Se eu não me engano, é uma máscara que contém proibidos na formulação. Vocês sabem, né, que eu não tô nem aí se a máscara tem proibido ou não. Eu quero saber da tecnologia dela, sabe, dada a concentração de ativos. Então, assim, uma das melhores máscaras nacionais de nutrição e de realmente encapar as pontas, deixar as pontas ali dignas pra uma modelagem e tudo mais, bananeira da Haskell. Se você ainda não testou, espero que eles não tenham reformulado, né, porque essa máscara é incrível. Eu não ia falar de living, sim. Eu tenho o meu número um, assim, pras pontas. Ele até bateu um que eu achei que nenhum batia antes. O meu número um era o da Terapiste, o do Terapiste, tá? Mas agora, com toda certeza, o meu número um é esse aqui, ó. Repair Rescue, reformulado da Bonacuri. A versão antiga eu não gostava, mas eu também não tinha o cabelo. Eu usava Formol, né, quando eu testei o antigo, há uns 10 anos atrás. E não tinha cabelo descolorido, né? Aí depois eles reformularam, essa é a nova fórmula que é concentrada no ativo arginina, que repara os fios, tem ativos hidratantes também. Então, não, você não sente um efeito rebote. Isso aqui deixa as minhas pontas, assim, perfeitas. Pra utilizar o cabelo seco, é perfeito. Pra utilizar o cabelo molhado, também é perfeito. E protege do calor do secador até 210 graus. Mas, assim, gente, eu vejo mais efeito utilizando como reparador de pontas, sabe? Depois que eu já finalizei todo o cabelo, eu volto, coloco um pouquinho na minha mão e aplico em todo o fio. Deixa eu passar aqui, eu não aguento, né? É só falar, eu tenho que fazer. Ó, ele vira um olhozinho, tá vendo, ó? Então, nossa, perfeito pra reparação de pontas. Traz muito brilho. Nossa, e a textura, gente? Gente, é o toque, muda na hora, é instantâneo. Olha como deixa o cabelo bonito, ó. Eu acho que tá dando pra... Olha as pontas. Ele recupera as pontas em capa na hora. Gente, isso é incrível. Não dá pra ficar sem esse produto. E deixa eu falar pra vocês. Vou tentar liberar esse vídeo hoje, porque amanhã, dia 4 dos 6, acaba a promoção. Tá tendo promoção de Bonacuri lá no site Beleza na Web. Cupom JOYCE15 pra marca Schwarzkopf. Vou deixar o link como o primeiro link aqui pra vocês poderem aproveitar esse cupom JOYCE15. Ele é válido pra essa lista de produtos que eu vou deixar aqui, que são produtos vendidos e entregues por Beleza na Web e nas compras acima de R$149, tá? Coloca lá o JOYCE15 e tá dando brinde também, vou tentar colocar a arte aqui pra vocês. Tá dando brinde também no carrinho. Gente, número 1, não é por causa do cupom não que eu tô falando. Quem acompanha aqui sempre o canal já me viu falando bem disso daqui. Nossa, ele já apareceu em vídeo de favoritos desde que eu comecei a utilizar. É perfeito, gente. E pra finalizar, claro, óleo. E eu sei que vocês, né, já sabem que morou canoia, gente. Esse é o óleo de melhor tratamento capilar a longo prazo. É o óleo que mais tratam as minhas pontas também. Que eu sinto que vai encapando, vai protegendo. Funciona também como pré-shampoo. Já utilizei muito na vida. Antes deles lançarem o termo pré-shampoo, já utilizava morou canoia como pré-shampoo. Então, assim, perfeito da vida. Amo o favorito pra vida inteira. E versão nacional super digna. Elixir do... Nossa, o meu tá todo esbagaçado, gente. Deixa eu ver onde ele tá. Tá por aqui, ó. Eu levo ele em todo lugar, então ele vai ficando sujinho de necessário. Já perdeu a tampa. Elixir 12 óleos de Borabella. Ele contém um blend de 12 óleos. E ele promete nutrição sem peso, disciplina, antifreeze. Previne as pontas duplas. Finalização, maciez e brilho. E ele cumpre tudo que ele promete. Fora o cheirinho gostoso também. É isso. Espero que esse vídeo ajude muito vocês aí a tratar bem das pontas, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder. Compartilha muito esse vídeo com as amigas, tá bom? Com certeza vai ajudar muita gente. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.